O Nen, o Poseidon não presta não, tem que gastar infinitos livros azuis nele, pra ele ficar jogável. O Nen, o Poseidon, eu não vou correr atrás dele, porque ele não é bom. O Nen, o Poseidon não sei o que, o Nen, o Poseidon não sei o que, cara. É muita coisa que a gente tem que ignorar aí, porque o Poseidon, ele é muito bom. Deixa eu diminuir aqui, né, que tá altinho aqui a galera. Muitos trovões. Então, esse aqui é uma formação que dá pra usar de boaça. Você gosta do Saga de Gêmeos? Eu não. Mas tem gente que gosta. E o Poseidon causa mais dano do que o nosso amigo Saga. Então, qualquer formação que você já pensou em colocar o Saga, dá pra colocar o nosso Poseidon. Inclusive, o combo de Cano mais Saga, né? Então, vamos ver aqui como é que vai se sair o nosso amigo Poseidon. Lembrando que o Saga tem 170% de multiplicador, tá certo? Mas, deixa eu ver aqui. Perfuração de defesa, não sei como é que chama aquilo. Poseidon, eu acho que é 230%, mas não sei se é Full Skill também. Mas, olha só, hein? Como ele é um atacante de área, combina muito bem com o Cano. O cara tentou silenciar o meu Cano ali. Só lamento. Palma aí, extraído. Congelou o meu amigo. Acabou com ele, mas também acabei com ele com o Triângulo, né? Infelizmente. Uai, olha que causou dano pra caramba. Vocês viram, né? E olha como é que ficou o restante. Cara, vocês já viram a última batalha aí do Sasuke versus o Naruto? É todo mundo dando sua tapinha pra eliminar, velho. É mais ou menos desse nó. Foi muito bom. Então, bem-vindo, Cavaleiros Amazonas. É mais um vídeo no canal do Nen, de Sankseya Wake, hein? E hoje vamos falar um pouquinho do Poseidon. E aí, ele presta sem tá upskill? É isso aí que eu vou fazer uma gameplay agora com vocês, com o Poseidon. Só usando as habilidades básicas. Sem junção do elemento. Somente pro ataque em área, porque já vem desbloqueado. Agora, deixa eu pensar em uma formação aqui que eu poderia usar com o Poseidon sem habilidades upadas. O que vocês acham aí da equipe dos Fireboys, né? Só deixa eu dar uma organizada aqui também da Luna, né? Porque a Luna tem que atacar primeiro com o Babel. Vamos lá aqui. Lulinha. Vamos diminuir um pouquinho aqui do Babel. Tá na frente do Ick? Beleza. Pronto. Fechou aí. Vamos ver se isso aqui vai brilhar. Então, só reforçando, tá certo? A regrinha é, eu não posso usar união de elementos, dois elementos, mais um. Somente um de cada, porque é a skill disponível pro nosso amigo Poseidon de cara, tá certo? Então, aqui eu vou bloquear. Deixa eu ver. Aqui, aqui. Beleza. Vamos lá, dois de energia. Ok, dois turnos pro Babel. Atacando aqui. Atacando aqui. Valeu, Babel. Enchou bastante aí. Vamos dar aquele ataque cabuloso. A PC aqui é brincar. Ataque em área, né? Que ataque em área é muito bom. E quem que eu vou potencializar meu dano? Vamos aqui, ó. Nosso amigo grande mestre, roubado. Pô, não matou ali a esquila. Isso é sacanagem. E agora eu tô até com medo, hein? Quem que eu vou... Ah, vou tentar aqui no grande mestre, porque ele dá a skill dele também. O problema é que também temos... Pô, esqueci de usar isso daqui. Não, isso aqui não é o... Combate, não. O esconder. Tá, vamos garantir aqui, né? Vamos dar pro Babel aqui de novo, porque quem sabe ele debufa aí o alvo, né? Vamos bater aqui no Kiki, que não tá com a marca. Bater aqui no Sorrento. Vamos bater aqui no Aldeba. É, já causei bastante dano dele aí, viu? Será que ele vai atacar o Poseidon? É, estuna não, estuna não. Beleza. Então aqui a gente já vai bater no Sorrento. E a esquila vai. É, isso aí quebra as pernas, né, Sorrento? Misericórdia, olha isso. Eu morri. Vamos matar a esquila aqui. O negócio ficou bem punk aqui pra mim, né? Aham, sobrevivi, quer dizer, tinha. No Sorrento, né, porque ali vai tá... Deixa pra lá. Foguinho aqui. Ah, tem que bater, hein? Foi-se. Eu não tinha dado Silence nele, não? Foi, quebrou essa estratégia dele, hein? Tipo... Não é que precisava disso, não. É bastante dano Mas ele não vai poder dar esse golpe de novo Por que ele está fazendo isso sozinho Aí deu mole E aí, venci ainda Olha só que maravilha Vamos ver se dá para encontrar mais um time Que dá para usar o nosso amigo Poseidon Sem estar com Upskill E aí o que vocês acham de uma formação de gelo Muita gente me falou aí no vídeo Do formação Sub-Zero Que eu usei o Classe C E inclusive a galera ficou Não, tu vai com esse Classe C Ah, por que não colocou Poseidon E não sei o que É porque a formação era Para brincar com Classe C Era só uma formação de brincadeira Tá certo? Mas vamos lá Aqui eu não sei se eu vou usar o Cisne Negro Acho que vou usar o Cisne Negro Não, não vou usar o Cisne Negro não Porque já tem muito vídeo dele aqui Com o Cisne Negro Vamos lá Só mostrando aqui como é que ficou Rock aí da galera Fada do Pântano, né Da nossa amiga Luna Porque não temos o Kiki aqui Expectativa aqui Troca-Roca várias vezes aí Juntamente com a nossa amiga E o Zuhirra Logicamente Poseidon dá aquele ataque em área Aqui obviamente Se você tiver com o Relâmpago nível 3 Ele já consegue congelar Então se você está querendo fazer uma formação de gelo É necessário o Trovão nível 3 Para liberar o gelo dele Mas eu vou fazer aqui a gameplay Somente focando no ataque em área Tá certo? Então na medida que eu vou controlando Eu vou dando aí os ataques em área E assim potencializando o dano em geral Deixa eu acelerar aqui, né? Porque a Luna tem que atacar primeiro Que o nosso amigo Yoga Então o Speed ficou assim, tá certo? Então vamos agora para a gameplay Reforço que eu nem testei essas formações Eu literalmente já fiz os testes Com as outras formações que eu irei gravar Mas essas aqui eu improvisei agora Para vocês verem que o Poseidon é bacana Quer dizer, eu espero passar essa mensagem para vocês Que ele é bacana Mesmo sem upskill Ah, enfrentei uma rombadinha, né? Oh, inferno Dessa menina Vamos ver aqui Tacar aqui Deixa eu ver Radamankes Isso aqui vai complicar minha vida Então aqui, ó Dá 3 raios Para potencializar o dano no Radamankes O problema com a Iori também É bem paia contra o Isaac Mas o Isaac é bom Contra o nosso amigo Radamankes, né? Pô, mas o que é isso aqui Que o cara fez comigo, gente? É, isso aqui eu me rendo Para a gente brincar mais uma vez Radamankes perigoso Radamankes perigoso Ó, o cara está testando o Poseidon ali também Ele está testando uma junção de danos em área, tá certo? No caso ali ele vai potencializar muito o dano do Saga com o Poseidon É uma estratégia também bem interessante Mas eu estou evitando de trazer classe S aqui Mas na formação de gelo tem que trazer o Camus, né? O que é uma formação de gelo sem o Camus? É uma formação bem feia, né? Beleza, passamos aqui para o Yoga Vamos ver se o Yoga vai congelar aqui Só reforça que eu não manjo muito de equipe de gelo também Então se eu dar uma cabaçada aí Vocês ignoram, tá? Olha lá, Luna aqui É, não congelou Vamos ver se eu consigo congelar alguém aqui Ótimo Tenho que tentar congelar ele aqui Antes que... Beleza Ok, ainda dá para estar o ataque em área, né? Do Poseidon, muito bom O problema é o Yoga congelar ele aqui O Yoga congelado também é bem punk, né? O problema é que não dá nem para eu esconder alguém aqui, né? Porque é só ataque em área que ele tem como foco Dá para eu esconder do Muses, né? É, o Muses aqui, pelo menos aqui vai morrer Deixa eu esconder aqui o Yoga Deixa eu esconder aqui o Yoga E aqui sobre a dor de energia Vamos bater aqui no Saga, né? Porque o Saga é cabuloso E aí, eu acho que eu vou vencer aqui, viu? Acho meio difícil o Muses limpar minha mesa aí Beleza, agora a gente vai finalizando aqui Congela nossa amiga aí Bonito demais Vamos dar o ataque especial aqui, cabuloso E vamos dar a grande onda aqui para finalizar Prontinho E aí, vocês ainda acham que o Poseidon não é bom mesmo sem upskill? Ele fica muito limitado, obviamente Você não tem nenhum efeito accional Só fica praticamente focado aí no dano em área Mas, como eu mencionei Se tem gente que gosta de Saga Se tem gente que gosta do Ike de um dólar Com certeza vai gostar do Poseidon Porque ele ainda tem atributos altos, né? Então, por isso que sim Vale a pena E na medida da oportunidade de dropar livros verdes Aí você vai upando as skills dele, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Mais vídeos de Sangseia Awakening Tem o três playlist completa aí na descrição De reviews De Guia para Iniciantes Se você é novo no game Não esquece de consultar o Guia para Iniciantes E de todos os vídeos do canal Para você ver se perdeu algum vídeo ou não, beleza? Não esqueça de dar aquela moral Para ajudar a gente a subir de level Deixando o seu XP Com like Inscrição Compartilhar E comentando Assuntos a ver com esse vídeo Ou sugestões de vídeo Ou assuntos aleatórios Só comenta aí, beleza? Nos encontramos no próximo vídeo Valeu e fui!